Já seguindo a tradição aqui do seminário, a gente apresenta alguma coisa meio diferente na sexta-feira 13, mas esse eu acho que é o assunto que mais se repetiu nas sextas-feiras 13, que é, não com esse título, tem uma coisa escondida aí que é o treino de Guedel, mas hoje vai ficar como estar certo mesmo estando errado, que a Amanda aqui, que é aluna nossa aqui do segundo ano, vai apresentar para vocês, tá ok? Obrigado. Eu sou a Amanda, eu vou apresentar como estar certo mesmo estando errado, numa sexta-feira 13, e a gente vai começar com um teorema, o teorema da incompletura de Guedel. Ele diz que toda teoria rico-suficiente, axiomatizável e completa é inconsistente. Mas o que isso significa? Então, a gente diz que uma teoria axiomatizável é a existência de um programa executado em tempo finito que verifica se uma sequência de símbolos é uma demonstração. Essa é uma definição, digamos, um pouco informal para o que é uma teoria axiomatizável, mas é a que se encaixa melhor no que a gente vai precisar para fazer a nossa demonstração. Agora, quando a teoria é completa? Se para toda afirmação existe uma demonstração para ela ou para a sua negação? E quando ela é inconsistente, quando uma afirmação e sua negação, quando eles seremos demonstrados? Se vocês não entenderem ou pensarem que não vão lembrar dessas definições, mais para frente elas vão aparecer de novo, então não tem problema, por enquanto. É só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que o teorema quer dizer. Agora, um pouco de história. Ele foi provado no início de 1930 e publicado no Uber Formal Unashow, Der Principale, é isso aí. E o teorema acabou com um dos maiores sonhos de Hilbert. Aí a gente vê o segundo problema de Hilbert, demonstrar a consistência dos axiomas aritmética. Aí a gente vai ver aqui, toda teoria rico suficiente, axiomatizável e incompleta é inconsistente. Demonstrar a consistência dos axiomas aritméticas. Os ingredientes que a gente vai precisar são os conhecimentos básicos sobre números naturais, funções e uma linguagem de programação, como C, Fortran, Pascal, Java não, porque eu não gosto de Java e Java não é bom para fazer nada. Agora a gente vai fixar uma linguagem de programação e chamar ela de P. A linguagem é finita, ou seja, ela tem finitos símbolos e cada programa gerado pela linguagem é finito. A quantidade de programas possível é numerável, infinita. Um conjunto é dito numerável quando há entre eles e os naturais uma injeção. Para vocês entenderem, para vocês perceberem que ela é realmente infinita, é só a gente pensar numa analogia com os números naturais. A gente tem uma quantidade infinita de dígitos e cada número gerado tem uma quantidade infinita de dígitos também. Mas a gente tem uma quantidade infinita de números naturais. Mas a gente vai provar por que ela é numerável. Agora, a gente vai dar para cada símbolo da nossa linguagem um número. E a gente poderia associar, então, para cada programa o número gerado pela concaternação dos números de cada símbolo. Vocês vão entender melhor o que é isso. Mas como garantir que esse número seja único? Se o número for único, vai ter uma injeção com os naturais, que é exatamente o que é numerável. Então, para entender melhor, a gente vê essa sequência de símbolos. Suponha que tem um número de três dígitos para cada símbolo. A gente está usando três dígitos porque, supondo que a nossa linguagem de programação tenha menos de 900 símbolos. Se tivesse mais, a gente podia usar quatro dígitos, cinco dígitos, etc. Mas vamos, a gente vai usar três dígitos, porque vamos supor que tem um símbolo de dois dígitos e um símbolo de um dígito. O que que vai acontecer? Tem o, se a gente tiver o número 111, por exemplo, a gente não vai saber se ele é AB, BA, AAA ou o asterisco lá em cima, que é o da nossa sequência de símbolos. Agora, associando um número de três dígitos para cada símbolo, a concaternação dos números g é um número maior, único. E assim a gente provou que tem uma injeção. Agora, a gente vai definir o que é uma função não computável. Mas primeiro a gente vai ver o que é a definição de uma função computável. Vamos dizer que F é uma função computável. se existe um programa feito na linguagem P, que ao receber o valor N, devolve F de N. Dessa definição de função computável, a gente sabe então que é uma função não computável. É uma função para a qual não existe programa feito na linguagem P, não existe. Não existe programa feito na linguagem P, que ao receber o valor N, devolve F de N. Ênfase para não existe. Esse não existe, não é que ninguém nunca fez, é que não existe no sentido matemático mesmo. E para provar que existem essas funções não computáveis, a gente vai olhar a próxima ilustração. Porque a gente sabe que existem funções computáveis. Porque a gente tem uma quantidade enumerável de programas. Mas a gente não sabe se existem funções não computáveis. Então, a gente vai enumerar as funções computáveis. Aí está uma lista das funções não computáveis. F de 0 no 0 é 0. F de 0 no 1 é 1. F de 0 no 2 é 1. E assim por diante. F de 1 no 0 é 0. F de 1 no 1 é 0. Assim por diante. A gente listou todas as funções não computáveis. Agora, a gente vai construir uma função, uma nova função. A partir de todas essas funções. Como a gente vai construí-la? A gente vai pegar ali o F0 no 0. Se ele é 0, a nossa função nova a gente põe 1. Aí você concorda que a nossa função nova vai ser diferente da nossa função F de 0. E agora, no F de 1 no 1 é 0. A gente vai colocar lá embaixo o 1. Porque aí agora vocês concordam que a nossa função é diferente de F de 0 e diferente de F de 1. E assim por diante. No F2 no 2 é 1. A gente põe 0. Que aí vocês concordam que vai ser diferente. A nossa função nova vai ser diferente da F2, da F1 e da F0. E assim por diante. A gente vai gerando a função. Vocês concordam que aqui são todas as funções listadas. São todas as funções listadas. As funções computáveis. Se a gente formou uma função nova, e aqui são todas as funções computáveis, essa função aqui é uma função não computável. Porque ela não faz parte da lista de todas as funções computáveis. Então, note que esse novo elemento, definido de tal forma, é uma função não computável. A gente, então, vai fixar uma F dos naturais 0,1, aquela F que a gente definiu lá em cima, definiu daquele jeito, como uma função não computável. E note que a gente pode explicitar a função F, e na verdade a gente precisa que a gente explicite a função F. Assim, para a gente explicitar, basta determinar um método de ordenação para as nossas funções F, as funções F e N. Se elas estão ordenadas, a gente vai saber o valor de F e N, porque a gente sabe o valor de F e N num K qualquer. A gente montou elas a partir das F, 0, F1, F2, F3, FN, a gente vai saber quanto que a nossa F vale, porque a gente sabe o valor, a gente sabe como elas estão ordenadas. Agora, vamos, para vocês não esquecerem que é muito importante essa função não computável fixada que a gente explicitou, vamos caracterizar ela um pouquinho. Essa aí é uma função dos naturais, que vai em 0,1, que é não computável. Agora, a gente vai definir o que é uma teoria. A gente vai chamar de uma teoria uma coleção de axiomas e algumas regras de inferência. Agora, para entender melhor, uma regra de inferência é uma maneira de se obter afirmações a partir das anteriores. Por exemplo, a partir das afirmações A e A implica B, a gente obtém a afirmação B. Isso é muito utilizado, que todo mundo usa. E isso a gente chama de modus ponens. E, dado uma FI, uma propriedade qualquer, se a gente tem que vale FI de X e a gente tem que X é igual a Y, então a gente tem que vale FI de Y. Essa é outra regra de inferência possível. Agora, ao fixar uma teoria T, que deve ser rico o suficiente para poder definir F, assim, por exemplo, uma teoria rica o suficiente para definir F seria, por exemplo, ZFC. A gente está fixando também os símbolos que podem ser usados nas afirmações. Ou seja, a linguagem que a teoria vai usar. Que é, em geral, coisa como implica, para todo, as variáveis, essas coisas. Agora, a gente vai definir o que é uma demonstração. Fixado uma teoria, uma demonstração nada mais é do que uma sequência FI de 1, FI de N, FI de 1 até FI de N, onde cada FI de K é um axioma, ou quem veio antes dele chega no FI de K através de regras de inferência. Não todo mundo, mas pelo menos alguém que chega nele através de regras de inferência em FI de K. Ou seja, tudo é como se fosse tudo uma sequência lógica, com axiomas e regras de inferência, tudo. Isso é uma demonstração. Agora, eu tinha uma ótima demonstração para pôr de exemplo para vocês aqui, mas elas não couberam nas margens desse slide. Agora, uma breve pausa. A gente vai começar a programar. É crucial que nossos programas possam ser executados em tempo finito, porque a gente precisa de resultados. A gente precisa ter certeza que eles vão dar um resultado. Não importa se eles vão demorar um milhão de anos para dar esse resultado, mas tem que ser em tempo finito. Mas, antes disso, um aviso. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a programar, eu usava muito o GoTo. E isso acabava gerando muitos problemas, como, por exemplo, essa tirinha. Eu poderia reestruturar todo o fluxo do programa, ou apenas usar um pequeno GoTo. Ah, que se fodou as boas práticas, que mal pode acontecer. Aí ele usa o GoTo, compila. Eu já vi isso acontecer, gente. É real. Não usem GoTo. Agora a gente vai começar a programar. Vamos fazer um programa chamado Provas, na nossa linguagem de programação P, e que deve gerar todas as possíveis demonstrações da teoria T. Mas como a gente vai fazer esse programa para que ele seja executado em tempo finito? A gente vai estabelecê-lo de maneira que ele receba um N natural e devolve uma sequência de símbolos presentes na nossa teoria. Ou seja, ele vai receber um N e devolver uma sequência de símbolos. Assim, para qualquer demonstração, existe N, tal que demonstração é Provas aplicada a N. Esse programa Provas pode ser definido de maneira mais ou menos análoga à listagem dos programas possíveis que a gente usou lá em cima. É assim. Suponha, de novo, que é a nossa linguagem. Agora a nossa linguagem é da teoria T, não da programação. A nossa linguagem é da teoria T. E possui menos que 900 símbolos. Aí, o que acontece? Eu tenho o símbolo A, o símbolo B, o símbolo A é 739, o símbolo B é 378. Se eu digitar 739, 387 no meu programa, ele vai me devolver a B. Eu preciso de um símbolo para determinar o fim de uma afirmação. Porque, para a gente poder fazer... Para a gente poder fazer aquela sequência de FI1, FI2, até FI N, a gente precisa indicar quanto acabou o FI. Quanto que cada FI acabou. Então, a gente usa um símbolo para representar o final de uma afirmação. Aí, aqui, 666, 9999, e é o final de uma afirmação. É uma afirmação final. E agora, se o nosso programa receber uma quantidade de dígitos que não seja múltiplo de 3, aí ele devolve um símbolo para ele indicar que ele não sabe o que aquilo significa. E, lembrando que a linguagem é da nossa teoria T, e não uma linguagem de programação. Nossa teoria T. Todo mundo concorda que é possível fazer um programa desses? Ok. Agora, a gente vai fazer um programa chamado É uma demonstração. Esse programa É uma demonstração é o programa que atesta que a nossa teoria é axiomatizável. O É uma demonstração, ele vai receber dois parâmetros. Uma sequência de símbolos e uma afirmação FI de T. Daí, ele deve retornar 1 se a sequência é uma demonstração para FI, retornar 0, caso não seja. O que é uma demonstração para FI? Uma demonstração para FI nada mais é do que uma demonstração cuja última afirmação é a própria FI. Todo mundo concorda que dá para fazer esse programa? Eu espero que sim, porque é bem simples. Agora, a gente vai começar a programar de verdade. Vai ter um código ali, vou aparecer um código aqui para vocês. agora, primeiro, a gente diz que uma teoria é completa se para toda afirmação FI existe uma demonstração para FI ou para negação de FI. Agora, a gente vai supor a nossa teoria completa. Existe um programa provou que recebe uma afirmação FI e daí ele deve retornar 1 se FI admite uma demonstração e retornar 0 se a negação de FI admite uma demonstração. Como é esse programa? A gente pode explicitar ele facilmente. Aqui está rodando o valor de N num loop, num loop infinito, mas que ele vai chegar a um fim, afinal. Porque se é uma demonstração que vai receber uma sequência de símbolos de provas N, se é uma demonstração, se a sequência de símbolos de provas N demonstrar FI, o programa vai retornar 1. Agora, se a sequência de provas N demonstrar a negação de FI, o programa vai retornar 0. O programa só roda em tempo finito porque a gente sabe que T é completa. Porque a gente sabe que existe uma demonstração, pelo menos uma demonstração, para FI ou para negação de FI. Então, uma hora ele vai chegar, ele vai parar aqui ou no FI ou na negação de FI. Então, ele vai retornar um valor. Agora, de volta à nossa função F. Ela está de volta aí para vocês. Uma função não computável que a gente exibiu que vai em 0 a 1. Agora, a gente nota que se T é completa, para cada afirmação do tipo F de N igual a 1 ou F de N igual a 0, existe uma demonstração para F de N igual a 1 ou para F de N igual a 0. Assim, por quê? Como a nossa teoria é completa, se não existe uma demonstração para F de N igual a 1, existe uma demonstração para F de N diferente de 1, que é justamente de F de N igual a 0, porque o contradomínio da nossa função possui somente esses dois elementos, 0 e 1. Agora, a última definição é, a gente diz que uma teoria é consistente se não existe uma afirmação FI, tal que existam provas para FI e para não FI. Ou seja, não existe uma demonstração para ambas ao mesmo tempo, só para uma ou para a outra. Agora, o programa final que a gente vai fazer. A gente vai supor T completo e consistente. Nota, então, que para cada afirmação do tipo F de N igual a 1, existe ou existe uma demonstração para ela, ou existe uma demonstração para F de N igual a 0. Não para ambas, só para uma delas. Mas não para ambos os casos simultaneamente. Agora, faça um programa, é um programa arbitrário chamado string, que ele recebe N e retorna a string F de N igual a 1. F de N igual a 1 também é um valor arbitrário. Ele não vai importar muito. Feito isso, basta olhar o seguinte programa. Se provou, perceba que o programa recebe o valor N, porque a gente fez o nosso programa string. E a gente vai entender melhor como esse programa funciona em um flowchart. Eu vou para o próximo. Aquele programa. Ele vai começar aqui. Ele vai perguntar. Existe uma demonstração para F de N igual a 1? Aí ele vai ir para o programa, ele vai chamar o programa provou. Se uma sequência demonstra F de N igual a 1, ele provou, retorna a 1. E o programa final retorna a 1. Se uma sequência demonstra F de N igual a 0, provou, vai retornar a 0. E o programa final vai retornar a 0. Enquanto isso, enquanto ele não encontrar uma sequência, ele vai ficar rodando. Lembra que, como nossa teoria é completa, ele vai encontrar sempre um resultado. Então, esse programa aqui vai ter sempre um resultado. Percebam aqui. Dá mais uma olhada. e percebam o que eu vou falar no próximo slide. Quando a afirmação F de N igual a 1 é demonstrável, o programa retorna o valor 1. Porque aqui, ele encontrou uma demonstração para F de N igual a 1, o programa retorna a 1. Quando a afirmação F de N igual a 0 é demonstrável, o programa retorna o valor 0. Porque aqui, ele recebe F de N igual a 1. Mas, se a sequência demonstra F de N igual a 0, o programa devolve o valor 0. Mas, isso é um programa que recebe o valor N e retorna F de N. Um absurdo. Porque a nossa F é não computável. Para entender melhor. Uma ilustração. A gente pegou uma F de 0,1 não computável e a gente fez um programa que exibia F. Ela era não computável e a gente fez um programa que exibia ela. Isso é um absurdo. Agora, como esse programa depende que a nossa teoria seja consistente, por que ele depende que a nossa teoria seja consistente? Suponha que a gente sabe que F de N é igual a 0. Mas, a nossa teoria é consistente. A nossa teoria não é consistente. Então, pode existir uma demonstração para ambos os casos simultaneamente. Suponha que a gente sabe que F de N é igual a 0. Como é possível que exista uma demonstração para F de N igual a 1, o programa pode terminar no F de N igual a 1 e retornar a 1, em vez de retornar a 0. Então, não garante que o nosso programa vai retornar se a nossa teoria não for consistente. Não garante que ele vai retornar o valor certo da função. Como esse programa que depende de nossa teoria é consistente, provamos que uma teoria é rica o suficiente para definir F completa não pode ser consistente sem gerar contradições. Agora, a gente vai resumir um pouco. A gente assumiu uma teoria T, tal que é suficientemente rica para a gente poder definir F, é consistente e é completa. E checamos em uma contradição. Dessa forma, não existe uma teoria rica o suficiente para definir F que não prove contradições e que prove ou refute qualquer afirmação. Agora, como uma consequência do Teorema da Incompletitude de Giedel, a gente pode pensar, então, que dado uma afirmação Φ, que não possui demonstração nem para Φ, nem para negação de Φ, a gente poderia acrescentá-la como um axioma. Assim, a nossa teoria T continuaria rica o suficiente para definir F e consistente, porque ela já era consistente e não deixou de ser. Agora, se ela continuar sendo completa com a adição desse axioma, então, a gente poderia aplicar o teorema novamente e chegar em uma nova contradição. Aí, a gente conclui que T é tal que podemos aplicar o teorema feito nessa apresentação e não adianta acrescentarmos algum axioma que ela continuará sendo incompleta. Agora, um exemplo do primeiro caso em que a gente encontrou esse resultado do Giedel. A hipótese do contínuo. ou CH para os íntimos. Ela diz que não existe um X, tal que a cardinalidade de X esteja entre a cardinalidade dos reais e dos naturais. Ela foi formulada por Cantor. Não esse Cantor. Esse Cantor. E o primeiro problema de Hilbert era provar a hipótese do contínuo de Cantor. Giedel provou em 1940 que a hipótese do contínuo não pode ser refutada utilizando os EFC. E Paul Cohen provou em 1963 que a hipótese do contínuo não pode ser provada, também utilizando os mesmos axiomas. próprio Hilbert. Agora, dizemos assim que a hipótese do contínuo é independente de ZFC. Agora, para finalizar, como ganhar uma discussão? Suponha que, em uma teoria completa, seu amigo esteja provando uma afirmação. Não é impossível que você refute a afirmação dele e esteja certo também. Então, tipo, o amigo estava certo. Se você fazesse algo, você ia estar errado. Mas você pode estar certo mesmo estando errado. Agora, outra maneira de estar certo mesmo estando errado é com essa tirinha. Não posso acreditar. Você está muito errado. Eu tenho Snopes, a Wikipedia e outra meia dúzia de artigos como referência. Você está citando páginas.net com fundo preto e letras vermelhas em Comic Sans. É triste como você cai na história oficial que contam sem questionar nada. Acho que algumas pessoas preferem ficar de olhos fechados. Agora, como ele vai estar certo mesmo que ele estivesse errado? Preste atenção. Estou prestes a ganhar essa discussão. Como? Ele vai estar certo descendo de um toboágua. Ele está certo, mesmo que ele esteja errado. Porque descendo de um toboágua é muito legal. A apresentação chegou ao fim. Essa demonstração foi baseada nesse livro, nesse texto aqui, e nessa lista que está no site pessoal do Leandro. Então, vocês podem tentar fazer a lista do Leandro para ver se vocês conseguem fazer ela provar o coisa eu mesmo, e aqui foi onde eu descobri onde o Goddell publicou o artigo dele. Se estiver errado, vocês explicam com essa página. A Wikipédia, as hipóteses do contínuo, porque vocês vão entender alguma parte da historinha. Os problemas de Hilbert, porque eu também não sabia os teoremas de Hilbert de cabeça. E aqui as tirinhas. Eu peguei elas traduzidas desse site aqui, e eu não encontrei essa última traduzida, então eu traduzi eu mesmo, mas é essa aqui, a 1081, no XKCD, para vocês encontrarem. E é isso. Aplausos Aplausos Aplausos